Bom dia, bom dia meus amores, bom dia você que tá comigo no Instagram, bom dia essas pessoas maravilhosas, quase 100 pessoas comigo no YouTube, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas a nossa live da manhã. E na nossa live de hoje, olha que importante, 7 sinais de envelhecimento precoce. Será que isso acontece com você? Será que é importante? Quais são os sinais que te mostram? É ruga? É flacidez? É pele? É mancha? Mas como que você faz pra descobrir se você está envelhecendo precocemente? Mas mais do que isso, o que que te afeta verdadeiramente pra que você consiga ou não ter o envelhecimento com mais longevidade, certo? Seja muito, muito bem-vindos meus amores, então vamos lá. Olha só, primeira coisa que eu tenho que falar pra você, bem importante, né? Esses sinais do envelhecimento. Primeira coisa que nós temos que ter consciência, envelhecer é inevitável. Eu sempre falo, o envelhecimento é algo natural a partir do nosso nascimento. No entanto, envelhecer com qualidade, envelhecer com ausência de doenças é longevidade. A longevidade não é você chegar a 100 anos, a longevidade é você viver mais com menos dores. É você viver mais com um corpo mais saudável. É você viver mais tendo x idade e aparentando e se comportando e tendo marcadores bioquímicos com uma idade cronológica diferente da que está no seu papel. Como que você pode fazer isso? Quais são os indicadores disso e por que que nós devemos nos preocupar com isso? Quando a gente fala, por exemplo, pra você ter uma ideia sobre a questão da expectativa brasileira, eu trouxe pra você algo muito importante. Quero ver se eu consigo colocar pra você aqui. Olha só, essa pesquisa do IBGE, né? Mostra que a esperança de vida do brasileiro aumentou em 31 anos desde 1940. 1940. Então, veja, 1940 a gente fala, nossa, mas 1940? Gente, 1940 foi ali, né? 1940 foi ali. Então, dizer que a expectativa de vida das pessoas aumentou em 30 anos é muita coisa. É muita coisa comparada ao tanto de idade que se vivia. Mas não é só expectativa de vida. Nós temos hoje cada vez uma consciência maior de tecnologia, de informação, de suplementos, de tudo isso pra fazer viver mais e melhor. Aonde mora o problema? Se hoje a gente já tem mais conhecimento que os nossos antepassados. Se hoje a gente já tem acesso a uma qualidade de ciência para nutrição maior. Aonde tá o problema? Na falta de conscientização. Nas escolhas de dia a dia. Você sabia que a sua longevidade geneticamente é determinada somente 5%? O que eu quero te dizer? Se seu pai viveu 60 anos, se sua mãe viveu 70 anos, você tem uma informação genética da mesma longevidade de apenas 5%. 95% da sua longevidade é determinada exclusivamente pelas suas escolhas diárias. Então, o que que acontece? O que que a gente tem que entender hoje quando a gente fala em escolha diária? O que que acontece com o nosso corpo? E não adianta você fugir. Não adianta você ir para a prescrição e a suplementação mais cara. Não adianta você ir para o médico nutrólogo mais maravilhoso e fazer um complexo injetável de super vitaminas antioxidantes se o que você põe no teu prato diariamente, que pode ser o teu remédio ou o seu veneno é somente o seu veneno. O que eu quero te falar? O que define o envelhecimento? Como é que a gente sabe se a gente está envelhecendo precocemente? Como é que eu sei que um paciente está envelhecendo precocemente? Primeiro, quando a gente analisa sintomatologia. Quais são os sintomas que meu paciente tem? Como que ele se sente no dia a dia? Como que está o cansaço dele? Como está a capacidade cognitiva dele? Como ele vive? Segundo, quais são as doenças presentes desse meu paciente? Número um, esse paciente tem diabetes? Se esse paciente tem diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que é a diabetes desenvolvida, por picos de insulina ou falta de insulina, aonde ele precisa repor, quer dizer que ele teve um grande estresse oxidativo. O que significa isso? O corpo dele não consegue mais metabolizar sozinho a glicose. Você sabia que um dos marcadores de sangue de longevidade é glicose, glicemia em jejum e hemoglobina glicada? Que quando eu analiso hemoglobina glicada, glicose, glicemia em jejum, PCR, né? Que é proteína C reativa, que é fator de inflamação. Quando eu analiso esses quatro marcadores iniciais, a gente consegue definir marcador de longevidade no paciente? Isso é tão sério e você tem que saber tanto disso, porque às vezes você fica preso à questão de dizer, nossa, estou pré-diabética ou não estou pré-diabética? Nossa, meu exame deu menos que 100, então tá tudo bem. Mas você sabia que quando a gente fala em longevidade, o seu exame tem que dar menos que 90? Você sabia que a sua hemoglobina glicada, que você olha lá no papelzinho do laboratório que diz que é 6, para marcador de longevidade tem que estar menor do que 5,2? E sabe por que esses valores são definidos assim? Porque você precisa trabalhar com a sua máquina operando em 100%. No entanto, se o que você colocar no teu prato, se o que você colocar na tua comida diariamente é veneno, são alimentos que trabalham ao contrário dessa química, não adianta, você não vai ter milagre. Ah, Nutri, depois eu compenso, que bobeira, deixa pra lá, eu sou nova ainda, Nutri, olha só, tenho 40 anos, né, não tô muito preocupada com isso, sabe, Nutri, eu sou nova ainda. Beleza, isso constrói hábito. Quais são os hábitos que você tá construindo agora para virar para a sua longevidade? Todas as tuas escolhas diárias definem os seus hábitos. Um paciente que desenvolve hipertensão, o corpo não consegue mais, o seu coração, suas artérias perderam a capacidade de controlar o seu fluxo sanguíneo, fazendo com que suas artérias muitas vezes façam mais vasoconstrição do que devem, ou mesmo o seu coração tenha mais dificuldade de impulsionar a quantidade de sangue que precisa. Fibroses, fibroses. O que são fibroses? São tecidos que tem que ter flexibilidade e que por algum motivo não tem mais essa flexibilidade. Fibrose pulmonar, você não tem mais a mesma capacidade respiratória. Então, os músculos precisam ter flexibilidade e essa flexibilidade é dada pela sua qualidade e presença antioxidativa. Tudo o que acontece no seu corpo, por exemplo, o fato de você estar me assistindo agora. Enquanto você me assiste, o seu coração está batendo, você está respirando, você está promovendo trocas gasosas, aonde está entrando oxigênio, você está devolvendo gás carbônico. Esse oxigênio está indo para dentro das suas células, lá nas suas células, está sendo usado para transformar alimentos em energia, para que essa energia seja usada a nível cognitivo, para que você me ouça, transforme essa informação que você está me ouvindo em algo que você retenha na sua mente. Isso é química. Agora eu te pergunto, é possível você pegar um carro que foi desenvolvido por uma fábrica para trabalhar com gasolina top e você vai lá e coloca água no tanque desse carro. Você coloca refrigerante, coca-cola, suco tangue. Não, nutri, eu só uso zero, tá bom, né? Clay, light, light, qualquer clay que você quiser. Você acredita que o seu carro vai trabalhar normalmente? Você acredita que o seu carro vai realmente ter o mesmo rendimento diariamente? Você vai dizer para mim, não, nutri, inclusive vai estragar o motor. E olha só, vai estragar o motor e a fábrica não vai me dar garantia. Sabe por que que a fábrica não vai dar garantia? Porque lá estava escrito que eu só podia usar aquele combustível combustível e eu optei por colocar outro combustível. E o que você faz com o seu corpo diariamente? Para quem que você vai exigir a garantia? Como você vai fazer para que isso mude? A sua alimentação determina dois pilares que controlam um envelhecimento precoce, tá? Que controlam o envelhecimento precoce. O que que significa, tá? Então assim, o que que significa com essa questão do envelhecimento precoce? Dois pilares. Primeiro, estresse oxidativo. O que significa isso? Quantidade de radicais livres presentes no seu corpo. Segundo, nível de inflamação. Nutri, qual é o problema do nível de inflamação? Como é que eu sei que meu corpo tá inflamado? Porque quando eu bato um dedo, quando eu faço um machucado, eu tenho o que a gente chama de inflamação visível. A inflamação, ela causa dor, rubor, vermelhidão e perda do movimento. Ou perda da capacidade básica. Exemplo, você bateu o teu dedo, fez um machucado. Quando você fez um machucado, aquele machucado inflama. Você faz uma inflamação. O que que é inflamação ali? É a quantidade de substâncias que vão ali para te defender, né? Para ajudar no processo de cicatrização, fazer uma barreira bacteriana. Enfim, inflama. Quando inflama, aquilo fica vermelho, fica dolorido, fica quente. E depende de onde é, você não consegue movimentar. Perde o movimento. No seu corpo é a mesma coisa. Esteatose hepática. Inflamação do seu fígado. Qual é o problema dessas inflamações? Inflamações subclínicas. Você não sente dor. Você não sente o calor. Você não sente a inflamação presente. Mas ela está ali. Então, os dois pilares que você precisa trabalhar para você conquistar a longevidade, eles estão em cima da questão de neutralizar radicais livres. Nutri, como é que eu faço isso? Já vou te explicar. Neutralizar radicais livres e desinflamar. Promover uma dieta anti-inflamatória. Promover uma dieta, uma alimentação que não te inflame. Você sabe o que inflama o corpo? Você sabe disso? Você é inteligente, você me segue, você acompanha coisas relacionadas à saúde. Porque se você está aqui e você me segue, se você participa da minha live, é porque você já está acima da média das pessoas que se importam com a questão de saúde e longevidade. Porque a maior parte estaria fazendo qualquer outra coisa do que assistindo uma live comigo agora de manhã. Então, você já está acima da média. Você já se preocupa com isso. Mas só o fato de se preocupar não muda se você não mudar o que você coloca no teu prato diariamente. Então, se você continuar consumindo um excesso de farinha de trigo, um excesso de leite de vaca, que são alimentos pró-inflamatórios, e não tratar o teu intestino, não tratar o teu metabolismo, não colocar alimentos antioxidantes, você vai envelhecer precocemente. O que você vai sentir? Porque daí você não tem uma inflamação aparente, mas você tem sintomatologia. Sintomas que comprovam que não está tudo bem. E sabe qual a pior parte? Você sabe. Você sabe que você começou a ter mais dor de cabeça do que você tinha antes. Você sabe que você começou a acordar mais cansada do que antes. Você sabe que você está dormindo mais mal do que você dormia antes. Você sabe que o teu intestino não está legal. Você sabe que quando você come alguns alimentos, tua barriga fica estufada, dolorida. Você sabe que o teu cabelo não está igual, as tuas unhas não estão legais. Você sabe que você percebe que você começa a fazer as coisas e daqui a pouco você já não lembra o que você estava fazendo. Todos esses, meus amores, são sintomas que o seu corpo está dizendo para você. Ei, Lúcia, ei, Josélia, ei, Silvia, eu não estou bem. Eu não estou bem. E o que você vai fazer agora? E daí sabe o que você faz? Sabe o que você faz agora, nesse momento? Se você está com dor de cabeça, você compra aquela marronzinha. Se você está com dificuldade cognitiva, você vai lá na internet e pesquisa qual o chá para melhorar a concentração, qual o suplemento. Nutre? É magnésio? É o treutanato? Nutre para a concentração que eu preciso? Nutre? Qual que é? É aqueles cinco magnésios que eu tenho que fazer? Aí você fala, ai, meu cabelo não está legal. Você vai falar, ai, então é colágeno que eu preciso. Aí você fala, puxa vida, minha barriga não está legal. É intestino preso. Vou comprar um laxante. Só que enquanto você estiver adotando uma postura com o seu corpo de ficar resolvendo só a consequência e não entendendo por que aquele sintoma veio, é como se você pegasse aquele carro que eu te falei que deve ser usado a gasolina e que você colocou que suco, colocou refrigerante, colocou água e que não ficou legal, você leva na oficina, manda arrumar e põe para rodar de novo. E passa um tempinho e você fala, beleza, vou colocar mais uma vez aqui um refrigerante, vamos ver como é que ficou. Vai que agora dá certo. Vai que agora o carro já se acostumou. Vai que já se acostumou. Eu ouço vocês falarem isso. Nutre, eu já me acostumei agora. Já me acostumei, já faço assim todo dia. E não me sinto mal, me acostumei. Mas o fato de você ter se acostumado, será que é realmente bom para o seu corpo as escolhas que você faz? Então, você precisa entender que o envelhecimento precoce, ele é uma consequência que não está ligada a quanto tempo seus pais viveram, porque isso é só 5% da determinação. Está ligada a tuas escolhas a cada minuto. Lembrei de tomar água hoje de manhã ou nem tomei água ainda? Primeiro fui para o café. Se você não toma água antes de tomar café, quando você toma café com a cafeína e você está aumentando o teu cortisol, porque quando a gente acorda de manhã, o cortisol tem que começar a aumentar para a gente dispersar, para a gente poder despertar. E se você toma primeiro café porque você quer ficar desperto, que você está tomando cafeína, na verdade, essa cafeína, ela mimetiza um aumento da adrenalina e o teu cortisol, que tem que dar disposição para você, ele aumenta e logo depois ele abaixa. Por quê? Porque o teu corpo registrou ali que está bem alta a adrenalina. Não precisa de mais. E o seu corpo que estava acordando e tal. Aí você toma café, passa 10 minutos, meia hora, você já está assim de novo. Aí você fala, meu Deus, hoje eu estou muito cansada. Sim, você fez uma resposta química para o teu corpo. Em vez de você dar água para ele de manhã, que ele precisa repor, porque ele passou a noite toda fazendo faxina para equilibrar osmoticamente, você deu café. E quando a tua hipófise estava trabalhando para aumentar o teu cortisol, para você despertar, para você ter um fluxo maior sanguíneo, para que você tivesse mais capacidade cognitiva, você põe cafeína que faz uma resposta rápida e sinaliza dizendo, não precisa produzir mais cortisol não. Está ótimo. E daí você fica com tão pouquinho que você passa o dia arrastado, beirando uma xicrinha de café e outra. Entende isso? Faz sentido o que eu estou te falando? Então vamos lá. E quais são os problemas? Tá? Eu vou te explicar agora as consequências do que você não vê. E que quando você vê, porque entenda assim, tudo isso que eu estou te explicando, acontece dentro do teu corpo e você não vê. Certo? E quais são as consequências do que você não vê? Como que isso aparece no teu corpo e como o seu corpo se comporta com isso que você não vê? Combinado? Seja bem-vinda, Luísa. Venha. Meus amores, olha só. As vagas do Detox Day, que é a minha mentoria para te desinflamar. É isso que eu estou te mostrando aqui sobre envelhecimento. Que é a minha mentoria onde eu passo todas as receitas do café da manhã até a ceia. Prescrevo para você os probióticos, prescreva o polivitamínico antioxidante para combater estresse oxidativo. Porque entenda, o polivitamínico que se vende padrão na farmácia é feito pela média da população. E esse polivitamínico tem uma dosagem pequena. Por que tem uma dosagem pequena? Porque é o tanto que pode ser comercializado para vender assim de forma em grande escala, que possa servir para todo mundo. Mas é tão pouquinho que não faz nem cosquinha. É tão pouquinho que daí você gasta um monte de dinheiro e não dá resultado. Então você, mulher que está em me ouvindo, você tem que ter uma prescrição polivitamínica que seja para você. Para você combater fome oculta, que é a falta de minerais e vitaminas para transformar em energia os alimentos que você come. Porque não é só a comida que te dá energia. A comida tem que ser transformada em energia. E para ser transformada em energia, ela precisa de micronutriente, que é uma coisa que você não ouve falar, você fica preocupada só com a quantidade de proteína e carboidrato. Micronutrientes são vitaminas e minerais. E sem isso, não transforma a proteína e o carboidrato que você tem tanto medo em energia. Entende isso? Deixa eu te explicar o que acontece quando você não consegue neutralizar todas as ações que acontecem por conta do uso inadequado da sua alimentação, porque você não sabe qual é a combinação. Você não sabe que não pode tomar café em jejum. Você não sabe, né? Ai, primeiro tem que tomar água? Por que eu não posso tomar café? Se o café é que me desperta mais. Você não sabe que você tem efeito contrário, né? Então você não sabe. Então tem informações que você não sabe. E por isso não sabe como fazer. Perfeito? É só escrever eu quero, tá, Regina? Aí eu mando para você uma mensagem aqui no teu direct do Instagram. Tá bom, amada? Escreve lá. Então quais são os problemas? Primeiro, nós acumulamos danos ao nosso DNA. Sabe o que é o DNA? Lembra que aparece na televisão lá? Como se fosse uma cordinha, uma escada, né? Você imagina uma escada toda retorcida, né? O que é o DNA? O DNA é a nossa informação genética. Cada um de nós tem uma combinação diferente de DNA. Só que o DNA, ele é fundamental para fazer xerox. Vou te dar um exemplo bem simples. Você imagina que você tem na sua casa uma impressora que também faz xerox. Muito comum hoje em dia, por sinal, né? Uma impressora que também faz cópia, faz xerox. Agora você imagine que essa impressora veio de fábrica para trabalhar com um tipo de cartucho. Um tipo de tinta. Mas daí você resolveu economizar e tinha um pessoal ali que vende um cartucho bacaninha. Você foi lá e comprou. Quando você fez a primeira impressão nessa sua impressora, com um cartucho que não era original e que você nem sabia que não era de tão boa qualidade assim, quando você imprime, você percebe que já não fica a impressão assim, ó, bem nítida. Fica meio falhada. Mas ainda dá para ler. Aí você fala, não tem problema. Ficou nos lugares mais claros, nos lugares mais escuros, mas eu ainda enxergo. Aí você pega essa mesma folha que você imprimiu, que não ficou tão boa assim, e você vai fazer um xerox, uma cópia. Quando você vai fazer a cópia, você percebe que a cópia está pior do que a folha que não saiu tão boa. E quando você fizer a cópia da cópia, a cópia da cópia. E quando você estiver na décima cópia da cópia, a tua folhinha, você já não enxerga quase nada. É isso que acontece com o seu DNA. É isso que faz você desenvolver doenças e muitas vezes até câncer. Câncer são células que se replicaram e que foram replicadas de forma incorreta. Fazendo com que em determinado local do seu corpo, tivesse um grupo de células que não tem nada a ver com as células que estavam anteriores ali. E que por não terem nada a ver, passam a atacar o seu corpo e você a elas. A cópia da cópia que não deu bom. Caramba, mas quando foi que a cópia ficou tão ruim? Quando foi que o seu corpo não conseguiu mais fazer replicar o seu DNA com qualidade? Quando você não ofereceu os nutrientes mínimos necessários ao longo de X anos na sua vida. E daí o seu corpo faz milagre tentando fazer com uma boa cópia. Entende isso? Então, o que é bem importante você entender? A cópia que é o seu DNA, se você tiver... E hoje, meus amores, existe uma coisa muito importante que é os cromossomos, né? Que é onde tem a nossa informação genética. E na pontinha do cromossomo existe um negócio chamado telômero. Pra vocês terem uma ideia, existe um livro explicando só sobre telômeros. A gente já sabe hoje que quando a gente tem uma alimentação muito ruim, que tem um grande estresse oxidativo, o que é isso? Presença de radicais livres. Como é que surge esses radicais livres? Reações químicas que sobra lixo. Só que esse lixo tem que ser retirado. Se esse lixo não é retirado, ele fica livre, circulante e chamado radicais livres. Quem tira esse lixo? Vitaminas. Aonde elas estão? Nas frutas e verduras. Quais principalmente? Vermelhas, alaranjadas, as roxas, as verdes escuras. Quanto você come disso por dia? Entende isso? E hoje a gente já sabe que os telômeros, que é como se fossem as pontinhas. Você imagina lá que o nosso cromossomo são todos uns xizinhos assim, né? E daí você imagina que as pontinhas aqui dos telômeros, como se fossem sapatinhos, é eles que têm que passar a informação. E esses telômeros, eles vão perdendo, eles vão encurtando. E à medida que eles vão encurtando, eles vão se distanciando, a informação não passa com eficiência. E daí nós temos a formação de doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então nós temos problemas de, quando nós temos envelhecimento precoce. E por que nós temos envelhecimento precoce? Pelo nível alto de inflamação do nosso corpo, pelo tipo de alimentação que você coloca no seu prato, e pelos seus hábitos diários. Por que que praticar atividade física mostra que aumenta a longevidade? Porque quando você pratica atividade física, você diminui a tua marcação de radicais livres. E são eles que promovem o envelhecimento precoce. Quando você come saudavelmente, você diminui os teus marcadores de radicais livres. Quando você desinflama, o seu corpo passa a trabalhar com a sua imunidade para o que precisa, e não atacando o seu corpo todo. Desenvolvendo doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? Doenças que o seu corpo fez, porque ele entendeu que parte do seu corpo estava muito cheia de toxina. Você sabia que as toxinas têm afinidade por tecido gorduroso? Quanto mais gordura você tem no seu corpo, mais toxina você retém. Existe uma coisa chamada afinidade. A mesma coisa que a gente soube no começo com o Covid. Que o vírus do Covid tinha mais afinidade ao tecido gorduroso. Por isso que os obesos entraram em grupo de risco. Porque se numa pessoa que era magra existia uma expansão de inflamação, numa pessoa obesa essa expansão era muito maior. Porque quanto mais tecido gorduroso, maior era o impacto dessa virose que ela ia ter. Entende isso? Então no nosso corpo, no dia a dia, na prática, o que acontece meus amores? Bom dia, bom trabalho para quem está indo trabalhar, tá bom? O que acontece na prática meus amores com essa questão que nós temos aqui do envelhecimento, das doenças autoimunes? O seu corpo fica tão cheio de toxinas, essas toxinas ficam circulantes e tem afinidades. Afinidade pela hipófise, afinidade pelas articulações. Elas gostam, elas se ligam melhores quimicamente a esse lugar. E daí a sua hipófise começa a ficar cheia de toxina que estava circulante no seu corpo. E o seu corpo vai lá e ataca a sua hipófise. E daí o que você tem? Hipotiroidismo. A sua hipófise parou de trabalhar Hashimoto. Quando a sua hipófise para de trabalhar por uma doença autoimune, é o seu corpo atacando você mesmo. Mas por que que ele atacou? Ficou loucão? Foi? Não. Tinha algo que ele viu ali que ele precisava tirar de você. Como é que isso entrou ali? Pela sua alimentação, pela sua boca. Como que isso funciona nas articulações? Por que que você sente dor nas articulações? Dor no cotovelo? Eu vou compartilhar com você a minha vida verdadeira, né? Quando eu como pizza à noite, de manhã eu acordo com... eu tenho dores articulares. Por quê? Porque eu sei que a farinha de trigo, a pizza, a farinha de trigo, pra mim, me faz isso. Aumenta meu nível de inflamação. Então eu tenho dores. Eu já sei que eu não posso exagerar. Eu tenho que comer pouquinho. E que eu preciso tomar depois um antioxidante. Por que que essas dores articulares acontecem, Nutri? Por que eu comecei a ter dor no joelho? Porque você tá com excesso de toxina. As toxinas foram e se prenderam às suas cartilagens. E daí o seu corpo vai lá defender dessas toxinas e faz degeneração de cartilagem. E você começa a sentir dor. Por quê? Porque você imagina que vai todo um exército pra tratar ali. Por isso que incha. Quando você machuca um dedo, ele manda um exército pra te tratar ali. E daí incha. E quando incha, dói. É do mesmo jeito. Ó, a Railani colocou. Minhas dores melhoraram muito depois que eu fiz o detox. Por que que o detox funciona? Porque diminui o nível de inflamação. Então, a base de uma boa detoxificação é exatamente isso. A gente tira os alimentos que são pró-inflamatórios. Opa, eu paro de colocar no prato o que piora. Eu aumento a inserção de alimentos com sulforafanos, alimentos antioxidantes, água alcalina. Trato o teu intestino. Faço uma suplementação polivitamínica. E você faz isso por 14 dias. E o que que vai acontecer? Você vai fazer parte das pessoas que vêm aqui e falam. Nossa, Nutri. Depois que eu fiz o detox com você, eu melhorei muito. E você ainda fala assim pra mim. Nossa, Nutri. Eu preciso emagrecer. Mas você vai emagrecer. Só que você tem mais dificuldade de emagrecer se você estiver inflamada. Porque quanto mais inflamada você estiver, mais líquido você retém. Lembra que quando está inflamado, incha? Por isso que você percebe que você altera tanto de peso. Às vezes você acorda com peso de manhã e de noite você tem outro. Você está inflamada. Você faz retenção de líquido durante o dia. Inchaço é inflamação. Certo? A Jane colocou. Eu fiz. Estava com muitas dores nas pernas. Melhorei muito. Dor na perna. Dor no joelho. Dor nas articulações. É assim que se trata. Ah, Nutri. Mas o colágeno tipo 2. Você vai repor proteína. Que é importante. Mas se você não tirar o que está te agredindo ali, você vai continuar com dor. Você vai ter melhoras e não melhoras. Melhoras e não melhoras. Para você se livrar da dor, você tem que tirar o que está causando dor. Entende? A nega colocou, Nutri, como é que eu compro suplementos fora do Brasil? Então, nega, dentro da mentoria, amada, eu prescrevo e olha só. Eu pesquiso. Até em alemão, amada. Na última mentoria, eu tive uma paciente da Alemanha. E ela falou, Nutri, eu preciso comprar. Eu falei, graças ao Gogo, porque o meu alemão não é, né? Nossa, mas conta até 10 e olha lá. E eu conseguia pesquisar. E eu consegui passar para ela, em função das probióticas, das cepas, né? Que a gente pega o nome científico. Qual a suplementação que ela faz que é equivalente estando fora do país. Porque isso é mundial, tá, gente? Isso é mundial. A Roberta colocou ali, é verdade. Eu melhorei muito depois que fiz o detox com você. Entende? Então, é assim que funciona. Ó, a Artes colocou, Nutri, com esse detox eu consigo diminuir candidíase e diabetes? Sem dúvida. O que é candidíase, minha amada? A candidíase, né? É um fungo. E esse fungo, ele é um fungo que ele vai estar totalmente ligado à tua imunidade. Ele é um fungo oportunista. Todas nós temos. Todas as mulheres têm ou terão candidíase. Porque é um fungo oportunista, ele está dentro do nosso corpo. Quando a sua imunidade abaixa, ele aflora. E daí você começa a ter candidíase de repetição. Porque não dá tempo da sua imunidade ficar bem. Mas o que a sua imunidade está fazendo que não consegue cuidar da candidíase? Dá um pau nela e acabar com isso. Ela está combatendo uma inflamação sistêmica no seu corpo inteiro. E daí, ou ela combate a inflamação sistêmica, porque dessa pode realmente você ter algo muito mais grave. Ou ela combate a candidíase. Ou ela combate a inflamação sistêmica, ou melhora o teu pâncreas para trabalhar melhor a questão da sua produção de insulina natural. Entende isso? A Núbia colocou núcleo, eu tenho gota, vou melhorar. Gota é uma doença autoimune, né? Você passa a trabalhar a proteína. O que é a gota, né, amada? O que é a gota? A gota é quando você tem acesso de ácido úrico, principalmente. Então, o que é esse ácido úrico? É a metabolização de proteína. Por que você não metaboliza a proteína direito? Por que quando você transforma essa proteína, né, e essa produção que é transformada fica em mais ácido úrico? Por que isso vai para as suas articulações? Porque definitivamente você está inflamada. Entende? A Maria colocou, bom dia, Nutri, o Detox melhorei na dor de cabeça. É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. A Eva colocou, Nutri, estou na menopausa. Esses sintomas melhoram com o Detox? Sem dúvida. Sabe por que, Eva? Porque quando nós estamos na menopausa, nós temos um conjunto de tudo que a gente vem acumulando durante a vida, mais alteração de estrogênio e progesterona. Então, se antes o seu corpo conseguia neutralizar parte disso, agora ele perde a eficiência quando nós temos uma oscilação tão grande de estrogênio e progesterona. Então, tratar o teu intestino é a base. A maior parte das minhas pacientes, elas melhoram muito de sintomatologia de menopausa quando fazem detoxificação. A dieta, para quem está na menopausa, é uma dieta anti-inflamatória, meus amores. Certo? A Luísa colocou, homem pode entrar? Pode, amada. E o homem, o homem pode entrar, mas o homem é um motivo de discórdia, nosso grupo. Eles têm resultado muito mais rápido que as mulheres, né? Os homens é incrível, eles conseguem emagrecer muito mais rápido, eles conseguem desinflamar muito mais rápido, porque eles têm uma composição corporal e uma composição hormonal muito diferente. Então, eles começam a fazer ter muito mais resultado. Vamos pra frente? Qual a outra questão que acontece? Perdemos a capacidade de renovar as células quando nós aumentamos muito o nosso estresse oxidativo. O que é isso? Nós não conseguimos mais renovar as células com a mesma qualidade. Então, a nossa pele, tudo em nós muda. Nós não somos nada praticamente de quando a gente nasceu. A gente vem crescendo, replicando geneticamente as nossas células e vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Nós todos os dias perdemos cabelos, morremos células todos os dias. Você não é quem você era 20 anos atrás, tá? Pelo menos fisiologicamente, né? Boa parte dos seus tecidos vieram mudando ao longo desse tempo. Então, o que acontece na prática? Você acaba tendo uma dificuldade muito grande, aonde você não renova mais as suas células com eficiência. Segundo, o metabolismo da sua célula descontrola. Aí você fala assim, nossa, Nutri, agora qualquer coisa que eu como eu engordo. Nutri, antes eu fazia uma dieta e se eu caprichasse um pouquinho na minha alimentação, em uma semana eu eliminava 4 quilos. Agora, Nutri, meu Deus, é um esforço. Eu subo na balança e passa uma semana e eu não diminui um quilo. O que que tá acontecendo? É a menopausa? É a idade? Não, o seu corpo está inflamado, cheio de radicais livres, você não consegue perder peso com eficiência. Ou você não vê por aí mulheres que, independente da idade, estão muito bem, magras e saudáveis. Aí você acha que só você é azarada, que engorda, que não consegue mais emagrecer? Ou será que tem alguma outra coisa aí? Você nunca parou pra pensar? Entende isso? Ah, mas é que ela é rica, Nutri, ela é global. Não, ela tem acesso ao conhecimento que transforma e põe esse conhecimento dentro do prato dela todo dia. E por isso ela parece ter tanta longevidade. Ah, Nutri, mas procedimentos estéticos, procedimentos estéticos são aparentes. Se o nosso corpo não trabalhar bem por dentro, só a estética não te sustenta. Porque o seu corpo é tudo o que ele precisa. Entende? Perfeito? Tá? O seu corpo é tudo o que ele precisa. A gente coloca assim, olha só. Nós colocamos ainda que as mitocôndrias ficam menos eficientes. O que é isso? É que a gente dá energia. Você começou a ficar mais cansada, você começou a trabalhar, você começou a acordar de manhã e você fala, não, é que é só eu tô dormindo pouco. Aí você não dorme bem, acorda mais cansada que o dia anterior. E você passa de uma semana pra outra e você vem se arrastando. Você acorda de manhã com a sensação que você tem que ficar na cama ou você vai fazer suas coisas porque é na obrigação. Você fala, não, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho compromisso, eu não posso ficar na cama, mas a tua vontade verdadeira era não sair da cama. Isso não é normal. Esse cansaço, essa falta de energia não é normal. Entenda, teu corpo tá pedindo socorro. Porque ele entende o seguinte, se você ficar na cama, você não consumir mais tipo de comida nenhuma, nenhum tipo de energia nenhuma, pelo menos vai ficar menos mal. Ele vai dar conta, ele vai tentar trabalhar com o que ele tem. O teu corpo te dá sinal o tempo todo. A comida que você come que te dá dor de barriga, não é pra você ficar tomando enzima pra resolver. Ah, eu vou tomar uma enzima lactase porque eu tenho tolerância à lactose. Mas não é só isso. Entende? Não é só pra você ir lá tomar. Ah, porque minha barriga agora tá estufada, tá cheia de gases, então eu vou lá tomar um Lufthal. Você sabia que quando a barriga fica cheia de gases é porque tem um monte de bactéria que alterou a sua qualidade intestinal? E quando isso acontece, elas trabalham em cima do alimento e daí o que sobra dessa fermentação do alimento no seu intestino são gases, são bolhas, que daí dói a tua barriga, distende e que você começa a produzir muitos flatos. E que quando você toma um medicamento pra diminuir os flatos, realmente isso acontece lá no seu intestino, ele estoura essas bolhas, só que ele também diminui o movimento peristáltico. E quando ele diminui o movimento peristáltico, você tem mais tendência a ter intestino preso? Então quem usa a Lufthal tem mais tendência a ter intestino preso. Entende isso? Certo? Tá? A Elza colocou, minha dor no joelho melhorou 90%. Incrível, né Elza? E dor no joelho é uma coisa horrível, né? Porque é mobilidade, né? Dor no joelho é uma coisa horrível. Eu também tenho, tá Elza? Sabe, quando eu tenho, Elza, quando eu me coloco num projeto novo e eu começo a estudar muito e escrever muito, né? Eu escrevo e-books, enfim, vou colocando. E daí eu percebo que quando eu fico tipo 3, 4 horas, às vezes eu perco a noção, né? De tempo e espaço. E daí quando eu vejo, já fiquei 4 horas ali. A hora que eu vou levantar, eu tô com dor no meu joelho. Por quê? Diminuição do fluxo sanguíneo, né? Então eu fico muito tempo sentada. Então o nosso corpo, ele responde. Então, eu quero ficar bem, eu sei que a cada uma hora eu tenho que levantar e andar pra melhorar o fluxo sanguíneo. Por quê que dói o joelho? Porque quando eu diminuo o fluxo sanguíneo, eu aumento a presença de toxina. O meu fluxo sanguíneo, ele mesmo promove a limpeza do meu corpo. Ele leva pra lá e ele tira o que tá em excesso. Só que se não tem fluxo sanguíneo suficiente, não tira o que tá em excesso. Certo? Perfeito, meus amores? Né? Ok? A Regina, querida, pode repetir o que tá com o intestino? Regina, amada, quando você fica com o intestino cheio de gases, né? É fermentação bacteriana. O que significa isso? Você tá com o seu intestino com desbiose. Você tá com uma quantidade de bactérias que fermentam os alimentos a mais do que você deveria ter. Mais bactérias gram-negativas do que gram-positivas. E quando você tem esse monte de gases que promove estufamento, que faz flatulência em você, exagero. Você começa a soltar muitos gases durante o dia e você toma um medicamento, como por exemplo o lufthal que eu falei ali, você diminui esses gases, mas você diminui o movimento peristáltico. Ou seja, o andar das suas fezes fica lento. E isso promove intestino preso e mais absorção de água. Porque quanto mais lento fica as fezes, tem um tanto, mais água o seu intestino absorve dessas fezes. E mais secas ficam as suas fezes. Entende? Perfeito? Meus amores, então vamos lá. Só pra fechar aqui a nossa live de hoje. Sete sinais de envelhecimento precoce. Aparecimento de diabetes, hipertensão, esteatose hepática, doenças autoimunes, dificuldade para emagrecimento ou aumento de peso sem causa aparente, queda de cabelo, ressecamento de cabelo, unhas quebradiças e fracas, né? Dificuldade de lembrar as coisas, então dificuldade cognitiva, lixeira, né? Você tá com uma quantidade de toxinas muito grande mentalmente, o seu cérebro tem dificuldade de trabalhar a parte cognitiva, certo? Pele, flácidas e rugas precoce. Você começa a ter baixa formação de rugas em exagero. A pele que você aperta, ela tá ficando toda molenga, nutre, mas isso acontece com a idade. É verdade, mas se você usar a quantidade de alimentação correta e diminuir a tua inflamação, melhorando a tua absorção intestinal, com pouco nutriente você faz uma festa no teu corpo. Porque o grande problema hoje é que às vezes você se enche de suplementos, mas o seu intestino não absorve isso porque ele tá doente. E o serviço do seu intestino é absorver, é produzir serotonina, neurotransmissores, é produzir imunidade. Mas ele tá ocupado se defendendo da doença que tá nele, chamada disbiose. Certo? Perfeito? E por último, manchas na pele, né? Então tudo isso acaba piorando, tá? Tudo isso acaba piorando, certo? Ah, nutre, mas eu fico com as fezes muito amolecidas, né, Maria de Fátima? E muitos gases quando eu consumo mais verduras. Aí você tem que entender o seguinte, qual é o tipo de verdura que tá fazendo isso em você? Algumas pessoas têm algum processo alérgico, né? Ou uma intolerância. O que é uma intolerância? Algum tipo de verdura que pra você aumenta muito o processo de aumento de fermentação. E daí por isso promove esses gases. Mas olhe com bastante critério se é realmente as verduras ou algo que você come junto com as verduras. Às vezes até um tempero. Certo? Isso também faz. Meus amores, muito obrigada a vocês que estão aqui comigo no Instagram. Muito obrigada a vocês que estão aqui comigo no YouTube. Passamos de 300 pessoas ao vivo. Gratidão pelo teu tempo. E se puder, compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Combinado? Um beijo pra vocês. Um excelente dia. E até amanhã. 7h37. Obrigada. Um beijo pra vocês. 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 Obrigado.